Alcir Pinto Portela Prats, mais conhecido como Alcir Portela, nasceu no dia 9 de maio de 1944 no Rio de Janeiro. Alcir iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Vasco da Gama, mas suas primeiras oportunidades no time profissional aconteceu em 1964. Mas antes de se firmar em São Januário, Alcir foi emprestado ao bom sucesso. De volta ao Vasco da Gama, Alcir Portela começou a ser aproveitado pelo técnico Paulinho de Almeida. O volante foi campeão do torneio Rio-São Paulo em 1966, campeão carioca em 1970 e foi o capitão na conquista do primeiro título brasileiro do Vasco em 1974. O capitão Alcir permaneceu no clube carioca até 1975. Ele disputou 508 jogos, tornando um dos maiores recordistas em partidas pelo clube. Alcir também jogou no Operário do Mato Grosso do Sul antes de encerrar a carreira. Após pendurar as chuteiras, Alcir trabalhou como treinador no Olaria e Campo Grande, mas também fez história no Vasco da Gama como auxiliar técnico e supervisor. Nestas funções, conquistou os títulos brasileiros de 1989, 1997 e 2000. Carnavalesco, Alcir Portela fez parte da direção de harmonia da Imperatriz Leopoldinense. Também foi responsável pela parceria de Bete Carvalho com o Grupo Fundo de Quental, quando o jogador convidou a sambista a conhecer o pagode da Tamarineira na quadra do bloco Cacique de Ramos. Alcir Portela nos deixou no dia 29 de agosto de 2008, após uma longa batalha contra um câncer de próstata. Alcir Portela é o craque brazuca. Alcir, bom jogo, bom futebol. Alcir, sentou no meio, boa penetração e sem impedimento. Vitor, atrapalha-se, olha o gol. Gol, gol, gol! Gol do Vasco da Gama! Sorzinho!